Prontinho, desvirado, aqui onde tem o buraquinho eu já escondi, já dobrei, e vou passar aquela costurinha de arremate em volta dele todinho. Passa essa costurinha bem na beiradinha, eu tô com a linha de cor 18, então é uma linha bege, bem clarinha, que no Eros quase não aparece, mas no Stick fica bem marcado, fica bem bonito, tá? Eu cortei esse 20 por 20, mas você pode cortar naquele retalhinho que você tem, que você não usa, já ensinei ele em tecido, em sintético, mais fácil ainda. 20 por 20, costurei as bordinhas todas, e agora eu vou fazer costurinhas aqui, como se fosse uma caixinha de leite, ó, dobrei ele como um lenço, vou marcar aqui 3 centímetros pra dentro, 3 vai ficar muito pequeno, vou marcar 4. 4 centímetros a partir da borda, faço um risco, e costuro, retrocesso, e retrocesso. Venho aqui e faço a mesma coisa, marco 4 centímetros a partir da minha ponta, pra esse tamanho, tá? Se você quiser fazer de outro tamanho, fique bem à vontade. 4 centímetros, retrocesso, retrocesso, e assim continuo nas demais pontas. Olha só, que mimozinho que fica, gente. Eu amo fazer essas cestinhas. Sempre que eu fazia jogo americano, jogo de cozinha, eu dava essas cestinhas de brinde pros meus clientes. E com o passar do tempo, como eu sempre tirava foto de tudo junto, as pessoas começaram a me encomendar as cestinhas. Então, olha, aqui eu tenho uma linda cestinha, olha só, gente, que coisa mais fofa. Olha aqui, eu tenho uma linda cestinha pra combinar com o jogo americano. Se você quiser usar do outro lado também, sem problema. Você dobra as pontinhas para dentro, pode colocar aqui um botãozinho, um ribite, se você não quiser solta as orelhinhas. E você tem uma cestinha de outra cor, tá? Eu prefiro com as orelhinhas assim, para fora mesmo, ó. Pode até fazer assim, que bonitinho. Aí fica a seu critério. E vamos à última produção desse kit, porque esse vídeo já ficou gigante. Eu tenho dois pedaços de um tecido, 11 por 20, 11 por 20 centímetros, e dois pedaços no material externo, 11 por 20 também. Vou costurar aqui, frente com frente, deixando em cima apenas aberto. Retrocesso no início, retrocesso no final, porque precisa estar bem costurado, tá? Retrocessosinho. Essa linha já deve estar acabando, a linha da bobina acabou. Cadê a tesoura? Achei! Gente, esse vídeo vai com erros de gravação, vai do jeitinho que tá. Gente como a gente, descabelada. Me perdoem, mas foi o melhor que eu pensei para nos salvar hoje. Porque o meu marido, eu já dei a shoulder bag. Mas pro meu pai, ele não usa bolsa, não usa pochete, nem carteira ele usa. Então isso aqui, pelo menos pro trabalho, ele vai usar. Tenho certeza. E aí, foi o que eu pensei de última hora para o meu paisão. Prontinho. Costurei. Vou fazer a mesma coisa com o meu forrinho. Só que no forro, eu vou deixar uma parte aberta. De preferência, aqui na lateral. Ó, costurei um pouquinho. Venho. Aqui embaixo. Dou um retrocesso. E continuo minha costura. Bom, é isso. É fazer tudo assim, sem edição. Ó, costurei aqui e deixei aqui aberto, tá? Aqui aberto. Agora, eu vou vestir. Isso mesmo. Vou vestir. Vou cortar aqui as pontinhas. Gente, sempre corta essas pontinhas. Cortando as pontinhas já fica difícil. Imagina sem cortar, né? Aqui eu vou desvirar o meu sintético. E vou vestir. Com o bolsinho. Isso daqui você pode usar, eu vou usar pra talher. Que eu vou comprar amanhã, antes de manhã. Um conjuntinho de talher bem bonitinho. Mas você pode usar para óculos também. Tá? Se quiser fazer um estojinho de óculos rápido. Vapt-vapt. Ó, nem desvirei todo. Porque depois a gente vai ter que desvirar de novo. E vou vestir aqui, olha. Frente com frente mesmo. Eu falo mesmo. Eu lembro dessas meninas me implicando lá na Mega Artesanal em São Paulo. Porque meu sotaque é de paulista. É de carioca. E eu sou, né gente? Sou carioca. Então, eu puxo esse mesmo. Ó, ajeitei aqui dentro. Acerto as bordinhas. Desta forma daqui. Olha, tudo juntinho. E vou passar uma costurinha aqui em volta. Gente, mais fácil do que isso. Só dois disso. Não tem coisa mais fácil para você fazer de hoje para amanhã. Rápido. Ah, e por favor. Posta foto do que vocês fizerem. Lá no meu grupo do Facebook. Que eu tenho um prazer imenso em ver. Quando vocês fazem a peça que eu ensino. É uma satisfação muito grande. Me marca no Instagram. Se você tiver Instagram. Posta lá no meu grupo do Facebook. Que eu vou ficar muito feliz. E no Instagram eu consigo dar, inclusive, repost. Dos posts de vocês, tá? Então, aí as amigas se conhecem. Fica mais legal ainda. Prontinho. Agora eu vou vir aqui, olha. No meu buraquinho. E vou desvirar isso. Falei que era fácil? Vou fechar esse buraco. Já vou fechar esse buraco aqui. Do mesmo jeito que nós fechamos os demais. Se você quiser alfinetar, fechar com ponto invisível, se for tecido. Aí fica a seu critério. Eu vou fechar aqui a máquina mesmo, dobrando. Ó, dobrando as bordinhas. Desse jeito, gente. Dobrar pra dentro, tá? Dobre pra dentro e costura. Como se fosse a continuidade da sua costura interna. Quando eu aprendi a costurar, eu fazia algumas necessaires. Dessa forma. Só que a senhora que me ensinou a costurar, ela não deixava fechar com ponto à máquina, tá? Tudo era no pontinho invisível. Inclusive, eu já ensinei pontinho invisível pra vocês, não já? Só não sei em qual aula. Mas eu fiquei fera no ponto invisível, gente. Foi maravilhoso. Jogo isso pra dentro. Inclusive, as minhas bonequinhas todas, eu fecho tudo com pontinho invisível. E agora sim, eu vou ajeitar tudo aqui dentro. Pra poder passar uma costurinha aqui em cima. Somente de arremate. E aqui você pode pôr um botãozinho Rita. Um botãozinho Rita, pra quem não sabe, é um botão tic-tac. Você pode colocar um botão de pressão 80. Ou você pode simplesmente deixar aberto. E aí, se você tiver tempo e disposição, faz também uma frasqueira térmica. Eu já ensinei várias lancheiras térmicas lá na minha página. Inclusive, eu tenho várias peças que podem ser adaptadas pra uma lancheira. Ó. Acertei lá embaixo a bordinha. E agora, só fazer uma costurinha aqui de acabamento. Esse tamaninho, cabe exatamente um garfo e uma faca. E cabe até uma colherzinha, né? Se você espremer, é porque cabe um garfo e uma faca se você fizer assim. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Bem com jeitinho, né? Porque eu tô costurando bem devagarzinho. Tô só arrematando aqui a costura pra ficar tudo bonitinho. E aqui você pode pôr um botãozinho. Fala pra mim. Fala pra mim. Se tem presente mais lindo e mais rápido do que esse. Olha só. Fiz tudo aqui juntinho com vocês, tá? Põe aqui um botãozinho 80 e você tem um porta-talher, uma cestinha e o joguinho americano de café da manhã pra você amanhã cedinho já dar de presente pro papai. Eu espero que vocês tenham gostar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi bem rapidinha, mas que tem três peças que você pode, inclusive, aproveitar pra fazer outros composês. Essa ideia daqui foi inclusive de uma amiga minha que foi a um hotel e tirou foto, tá tudo riscado, aonde no hotel aqui tinha a marca do clichê e eu vou fazer justamente isso. Eu vou marcar o meu clichê aqui atrás pra ficar bem legal, ficar uma peça única, exclusiva. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse kit lindo. Beijos e até a próxima aula.